Leo Santana foi a Anápolis na Bahia para mais um show. Confira agora os melhores momentos. A Anápolis na Bahia para mais um show. A Anápolis é comigo? Se você está comigo? Quero ver, quero ver, quero ver. São João é comigo? O São Pedro é comigo? A Anápolis é comigo? Quem estava com saudade do chão do garçomão? Quem está feliz com a volta de São João da Bahia, põe as mãos na cima. Agora olhe para o lado, para o seu amigo, para o seu parceiro, para a sua menina. Se abraça e diga que a gente está junto para a vida, irmão. A gente está junto para a vida, meu irmão. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. Abraça o amigo. Vem com a Anápolis. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês se abraçam, aí vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês vão junto. E é o seguinte, enquanto vocês vão junto. O que é isso? E não se vai porque eu não tô legal A minha senha é de invadir Eu fui lá na minha mão, roubando porra Os jovens já com a minha porta Eu te conto a minha cor, vou me dar Vou me dar o meu, os jovens já com a minha porta Eu te conto a minha cor, vou me dar Eu tô perdido Eu te conto a minha cor, vou me dar Eu te conto a minha porta 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 Eu te conto a minha porta